E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal E galera, hoje eu tenho um vídeo um tanto quanto diferente no canal, vocês não estão acostumados a ver vídeos assim Beleza? Então, o vídeo de hoje não é um gameplay ao vivo, e sim um vídeo de dicas Isso mesmo, de dicas Como vocês sabem, no Call of Duty Ghosts e Sniper teve uma mudança meio que drástica A gente teve as miras que mudou, a jogabilidade e a flexibilidade do seu soldier, no caso do seu soldadinho E então, isso acaba influenciando bastante para o seu gameplay em si Então, aqui nesse vídeo, o que eu quero propor para vocês é algumas dicas que eu mesmo vi jogando Eu passei por dificuldades e solucionei alguns problemas que eu estava tendo no começo E acredito que possa solucionar o problema de vocês também, beleza? Então pessoal, o primeiro de tudo para você jogar bem no Call of Duty Ghosts é a sua localização no mapa Primeiro de tudo, você tem que entender os mapas Por que entender os mapas? Como todo jogo novo, é difícil você se adaptar no começo E no Call of Duty Ghosts, ele está com um sistema de mapas muito diferente dos outros codes Vocês sabem que, agora no Code Ghosts, a gente tem mapas que são maiores A gente tem mapas que tem muitos covers e muitos lugares para se esconder Então, a localização influencia bastante no seu gameplay Tanto a sua localização quanto a do seu time Mas nesse vídeo aqui, eu queria falar sobre a sua localização Bom, como vocês sabem, o sistema de respawn é assim Tem você e o seu time localizado ali no minimapa E você tem que estar atento para a sua localização atual e para a localização do seu time Ou seja, quando o inimigo morrer, ele vai nascer no lugar inverso onde seu time está Certo? O mais distante possível É claro que, às vezes, dá uns bugs de respawn e tal Mas é porque a Infinity Ward, muitas vezes, não sabe fazer respawn É como todo jogo no começo, eles vacilam no respawn Então, você tem que ficar atento a isso Se seu time está de um lado do mapa e você está do outro lado do mapa Você tem que, quando você matar o inimigo, você tem que ficar atento ali no minimapa Porque eles vão nascer no lugar mais longe de onde você está Certo? Então, isso daí já tem uma base para você matar o inimigo, né, cara? Tem uma base para você surpreender o seu inimigo Porque, querendo ou não, você vai prever mais ou menos onde ele vai nascer E assim vai ficar mais fácil Você vai até ele, né? Você não vai esperar ele vir até você É claro que tem gente que joga Camperana e tal E prefere que a pessoa venha até você para você já estar com a mira parada nele Mas quem curte mais ruxar e tal tem esse estilo É bem legal você saber onde você está se posicionando e tudo mais E a linha de... Para você andar no mapa, né? Sua linha de posicionamento Eu, particularmente, eu prefiro andar lateralmente no mapa Ou seja, eu prefiro andar pelas laterais do mapa E depois chegar ao centro do mapa, né? Ao meio do mapa Que é onde, geralmente, estão localizados os inimigos A maioria dos inimigos e os objetivos do próprio jogo mesmo Como as bandeiras do Domination e tudo mais Então, o fluxo fica mais, assim, no meio do mapa E você indo pelas laterais do mapa Você vai estar surpreendendo os seus inimigos E, cara, essas dicas são voltadas para snipers, certo? Mas eu acho que podem ser aplicadas também para armas regulares Como assault rifles, etc E outra coisa importante, cara É você andar e ter uma vista diagonal Não só ter uma vista lateral e frontal, né? Não só você olhar para frente e para os lados Você tem que ter uma vista diagonal Porque muitas vezes você está andando E tem um inimigo, tipo, na sua diagonal superior, por exemplo Tem um inimigo dentro de um prédio Dentro de uma janela Que é muito frequente em quase todos os mapas do Code Ghost Então, você tendo essa vista diagonal É muito mais fácil também de você surpreender seu inimigo O Quickscope, cara Não está igual aos outros Call of Duty Teve gente que acha que está fácil Teve gente que acha que está difícil Teve gente que achou que está uma merda o Quickscope A gente sabe que está meio limitado E confesso para vocês que está me lembrando um pouco do Battlefield Não sei porquê, mas está me lembrando um pouco do Battlefield A essência, assim, sabe? Teve gente que falou que está parecendo o Code 4, enfim O Quickscope, eu aconselho vocês a dar Drag Scope Que é quando você mira no seu inimigo E arrasta a mira para ele Eu costumo dar esse tipo de Quickscope, assim, entre aspas, mesmo, assim Em todos os Call of Duty's e nesse não foi diferente Eu, particularmente, não consigo dar Quickscope Pelo menos colocando a mira, assim, bem rápido E acertar o inimigo Na verdade eu consigo, mas A minha mira, assim, vamos dizer assim Não é tão boa fazendo isso, né Muitas vezes eu erro um tiro Ou dois tiros, às vezes Até se eu for querer dar Quickscope ao pé da letra Então eu dou um Drag Scope E muitas das vezes eu acerto de primeira E não dá nem tempo de seu inimigo pensar, né Quando você dá um Drag Scope Eu penso assim Eu acho melhor você dar um Drag Scope E acertar de primeira Do que dar dois Quickscopes, né Acertar de segunda, no caso Então o Drag Scope eu acho que é uma dica muito boa pra você usar Mas esse Code aí eles inovaram em algumas coisas E eu acho que tá bem divertido de jogar Sem contar que tá difícil de ir o pato Difícil de passar de level Então isso querendo ou não vai te prender mais no jogo Caso você queira, óbvio, chegar no último prestígio, né E outras coisas que não podem faltar é os Perks, né Os Perks e os Attachments na sua Sniper Bom, os Attachments vocês usam da preferência de vocês A Thermal tá divertido de jogar Mas eu acho que a mira regular continua sendo a melhor E não se esqueça de munição extra, cara Porque a Sniper só vem com cinco balas no pente Caso você queira fazer algo melhor Você precisa de usar o pente estendido aí Eu não sei como é o nome aqui no Code Ghost, beleza? Mas enfim Os Perks você usa das suas preferências, né Eu vou fazer um vídeo das minhas classes Explicando quais são os melhores Perks pra mim Pra jogar Sniper E é isso aí, então Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você gostou, deixa sua avaliação aí no vídeo É nóis, valeu aí Até o próximo Tchau